Barulhão de ofertas? Da Rede Bom Lugar, aqui você encontra ofertas imperdíveis para a sua economia. Arroz Super Eco Tipo 1, 5kg, R$ 17,99 cada, no Clube Bom Lugar. Feijão Carioca Mais da Gente, 1kg, R$ 6,49 cada, no Clube Bom Lugar. Leite UHT Hércules Integral TP 1 litro, R$ 4,19 cada. Costela Bovina PA Pedaço, R$ 17,99 o quilo. Lava Roupas em pó brilhante, limpeza total, R$ 2,2kg, R$ 21,99 cada. Nesta embalagem a 800g, sai a R$ 7,99. Cerveja Moema, pio sem lata, 350ml, R$ 1,69 cada. Rede Bom Lugar, onde é bom de comprar.